Música Conhecereis a verdade no site Monfor Carta enviada em 12 de setembro de 2008 por um consulente do Rio de Janeiro de religião católica, escolaridade superior incompleto, profissão servidor público Querido professor Orlando Fedeli e pessoal da Monfor É com imensa alegria em Cristo que lhes escrevo pela primeira vez Já desejo fazê-lo há muito tempo Eles externam a minha gratidão pelo imenso campo de informação e formação que nos oferecem Sempre fui católico e minha adolescência tive o primeiro encontro com o Senhor através das leituras do Evangelho, em meio às crises próprias da adolescência E nessas leituras o encontrei Passei pela espiritualidade da RCC e até atuei em um grupo de oração através da música Mas com o tempo fui amadurecendo na fé Deixei de beber apenas leite e passei a tomar o alimento sólido E hoje posso dizer que me sinto mais atraído pela igreja em sua forma mais tradicional E em sua espiritualidade mais ortodoxa Aquela mesma que produziu muitos santos outrora e que hoje pouco vemos Muito desse amadurecimento ocorreu de uns dois anos para cá E muito se deve às constantes leituras deste site e de suas publicações Comecei a compreender e descobrir um outro lado da igreja Também descobri lados que um pouco me entristeceram Por exemplo, a decepção com a imagem que eu tinha do Conselho Vaticano II Eu o via como o grande concílio que salvou a igreja Viu quanto são influenciadas pelos protestantes pentecostais As reuniões da RCC e as missas show que vieram com a RCC Alguns santos, entre aspas, que eu admirava se mostraram de barro Por exemplo, os padres Marcelo, Jonas, Zezinho, etc Alguns livros apaixonados e muito sentimentais que lera E que considerava muito bons se mostraram superficiais Alguns dos santos citados mais acima Enfim, lendo e lendo o site da Montfort Aprendi a crer não só com o coração, mas com a razão No início até me escandalizei um pouco com as críticas E as polêmicas criadas pelo Sr. Professor Orlando Sobre coisas pouco ouvidas no interior da igreja Ou nunca ouvidas Também me choquei um pouco com seu estilo Às vezes sarcástico, debochado e até agressivo Mas depois entendi que contra heresias que conduzem a alma ao inferno Não se pode ser doce Chibatadas servem para educar E às vezes abrandar certo orgulho prepotente e arrogante de alguns Passei a admirá-lo e a ter este maravilhoso site como fonte de pesquisa e busca Até algo que eu julgava como descartado Senti que o Espírito Santo fez em mim após ele me conduzir à leitura do site Eu tinha um forte encantamento com o rock Desde minha adolescência este me seduzira Tinha forte paixão pelo estilo E julgava que ele não poderia influenciar minha fé Sei que o rock tem origem má Eu gostava muito do punk rock, grunge, pop e outros Que não faziam referências diretas ao satanismo ou temas anticristãos Mas no fundo, tanto as letras como a música em si Não acrescentavam em nada a minha fé Traziam mais perturbação do que paz Então depurei meu gosto musical por causa da Monfort Algumas coisas ainda não consegui concordar plenamente Ou aceitar, visto que a natureza é rebelde Mas lanço-me confiadamente nas mãos do Senhor Muita coisa padeço em não conhecer Mas muito já aprendi Hoje sou um católico mais consciente Mais questionador e apaixonado Deixei de lado os blá-blá-blás As palmas exaltadas E que pouco ou nada diziam As repetições frenéticas de Senhor, Senhor A ignorância doutrinal e o fervor passageiro Sou muito grato a todos vocês da Monfort E principalmente ao Sr. Professor Orlando Fedeli Pela sua fidelidade e amor sem limites à Igreja de Cristo Mantenho a esperança que o Sr. Professor Orlando Fedeli Se faça mais presente no Rio de Janeiro Nos enriquecendo com seus cursos e palestras Aguardo com fé em oração Faço votos e rezo por vocês e todos os que, como vocês Lutam pela Igreja do Senhor Levados por aquele mesmo sentimento do Cristo O zelo da tua casa me consome Muito prezado, salve Maria Dou graças a Deus por aquilo que a graça de Deus fez em sua alma Que Deus o conserve e faça progredir Cada vez mais na fé e na virtude Alegro-me de ter cooperado de algum tanto De alguma forma com o seu progresso Mas tenha certeza que quem atuou em sua alma Foi a graça que se aproveita até das palavras de um pecador Para nos converter Peço-lhe que não se esqueça de tantos outros que leem o site Monfort E que resistem aos ensinamentos que nele procuramos dar Repetindo o que a Igreja sempre ensinou em seu catecismo Nas encíclicas papais e nos livros dos grandes santos Reze para que muitos outros se convertam E voltem para a Igreja E para a prática dos mandamentos Porque o milagre de uma conversão É obra apenas da graça de Deus E nunca de um homem Ou de coisa humana Gostaria de conhecê-lo pessoalmente E como vou com certa regularidade ao Rio de Janeiro Ser-me ia prazeroso e honroso ter a você Entre meus ouvintes e alunos Vou pedir que um amigo do Rio entre em contato com você E o convide para a próxima palestra minha Por enquanto, lhe deixo um abraço bem amigo In cordiazo semper Orlando Fedeli